E aí pessoal decafuno para o vídeo canal explica o galera do vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo galera dessa vez que a nova atualização do Tron que saiu para o GTA online né estou aqui com o Johnny também Ele está pela parte então tem como vocês ouvirem ele, mas ele está aqui tá, acredite em mim ele está aqui, aqui as nossas motos que a gente já tinha atundado no vídeo passado Se você não viu o vídeo passado galera vai estar aí na descrição aí, dá uma passada lá que ficou muito insano a atunagem dessas nossas motocas aqui boladas do Tron né No vídeo de hoje eu vou mostrar os trajes novos que saíram nessa atualização aqui, então vamos entrar aqui, tem os trajes bem boladões né Vamos entrar aqui, aqui ó, traje rabo quente, olha isso galera, caraca 20 mil velho, vai tomar banho, 20 mil caramba é 200 mil, que isso é 200 mil a roupa? Não é possível, é 200 mil velho, caraca não é possível velho, eu pensei que era 20 mil, caraca, é muita grana, é muita grana, é muita grana, é muita grana Olha aqui galera, vamos passando aqui as cores aqui ó, mas é muita facada na moral, olha isso velho, foi uns milhõezinhos aí, foi uns milhõezinhos aí, tem várias cores aqui né O azul, acho que o azul, o azul ou o roxo combina mais com a moto, eu vou botar o azul aqui né, fica bem top olha, caraca, nada, o Johnny ficou mais top ainda Olha, o rosto parece mais com o azul do que o próprio azul né, vamos lá pra fora agora Olha isso galera, caraca, olha a roupa, a roupa acende, viado Caraca, olha que top galera, ainda mais no escuro aqui, caraca, olha que da hora Ah, na hora, 200 mil valeu a pena nessa roupa aqui Imagina isso Ah, não sei já, bem clarão mesmo Caraca, vai combinar bastante com a moto hein Pegar a lanterninha aqui bolada Calma aí, cadê a lanterna aí Aí, da hora Quero ver quem não vai mais enxergar a gente de noite Caraca, muito top, vamos pegar a moto aqui pra combinar né A tua combinou legal, Johnny, caraca A minha não combinou muito não, mas a tua, caraca Puta, a minha tá mal, a minha baianagem mesmo Vamos, vamos dar uma volta aqui galera Olha isso que top No estilo dos bairros Caraca, olha isso Meu Deus do céu Então galera, isso aqui foi o novo traje né, 200 mil Caraca, que facada, eu não tô nem acreditando que eu tô com a roupa de 200 mil Então galera, isso aqui foi o novo, novo traje né Da, da nova DLC Rabo Quente né Se vocês gostaram do vídeo galera, deixa o like aí galera Deixa o like porque ajuda muito na ligação do vídeo do canal Beleza, se inscreva aí se você não é inscrito Curte lá nossa página no Facebook, o link tá na descrição, beleza Eu vou ficando por aqui E valeu, fui Se inscreva aí no canal galera